O presidente Jair Bolsonaro desembarcou por volta de uma da tarde, horário italiano, no aeroporto de Ciampino, região metropolitana de Roma. Ele veio participar neste final de semana da cúpula de líderes do G20, o grupo que reúne as 19 maiores economias do mundo e a União Europeia. A comitiva presidencial é integrada pelos ministros Carlos França, das Relações Exteriores, e Paulo Guedes, da Economia. Neste sábado e domingo, Bolsonaro participa das atividades do G20. O encontro dos principais líderes globais tem como temas centrais o enfrentamento à pandemia e a situação climática do planeta, em vista do Encontro Global sobre o Clima, o COP26, que começa na próxima semana na Escócia. Segundo o Palácio do Itamaraty, entre os assuntos trazidos pelo governo brasileiro estão a saúde, tecnologia e meio ambiente. Ainda nesta sexta-feira, o presidente teve um encontro com o presidente da Itália, Sergio Mattarella, na sede do governo italiano. Jair Bolsonaro chegou pouco antes das sete da noite no Quirinale, acompanhado pela comitiva presidencial e escoltado pela polícia italiana. O encontro durou cerca de 40 minutos. De lá, o presidente retornou para a sede da Embaixada do Brasil, onde está hospedado. Após o encontro do G20, o cronograma de Jair Bolsonaro na Itália inclui viagem até a província de Pádua para a cerimônia de entrega do título de cidadão honorário do município de Anguilara, Vêneta, cidade de origem do bisavô paterno do presidente. Já na terça-feira, o compromisso de Bolsonaro é na província de Pistoia, onde participará de cerimônia em memória dos pracinhas brasileiros que lutaram pelas forças armadas do país durante a Segunda Guerra Mundial. Neste mesmo dia, o presidente retorna para o Brasil.